Já estamos? Já estamos? E aí galera, salve, salve, muito prazer! Eu sou do jeito moleque. Desculpe invadir a vida de vocês nessa tarde chorosa. Vai esquentar os nossos corações. Essa música não soma o D em todas as plataformas digitais. Deixa clarear. Compartilação do Doutor do Bichote. Pode acreditar, escuta meu amor, o que eu tenho pra falar. É sincero, é de todo o coração, ilumino a minha vida. Eu não consigo imaginar, um mundo diferente, é só a gente se amar. E caminha sempre na mesma direção, a não pensar em despedida. E fica com você, perder a hora e ver o dia amanhecer. Viver a vida como tem se viver. Só que o nosso amor sobreviveu. Ganhou mais pouco, ficou mais forte. Não tem o que se preocupar. Mesmo assim, ó. Deixa clarear, deixa clarear. Porque o nosso amor não tem mais hora pra acabar. Deixa clarear, deixa clarear o dia. Então, deixa clarear, deixa clarear. Porque o nosso amor não tem mais hora pra acabar. Deixa clarear, deixa clarear o dia. Disponível no nosso novo DVD, Jeito Moleque, Amo Noronha. Deixa clarear pra vocês. É, começando. Muito bom, hein, galera. Obrigado, Laincio. Tanta gente bonita em volta aqui, que a gente fica brincando. Aqui, ó. Esse DVD aqui que fala pra vocês. Esse aqui é o físico, mas digitalmente já disponível. No YouTube pra vocês. Em todas as plataformas digitais, né? Também. Muito bom. Gente, Jeito Moleque aqui no Mundo Top. Muito obrigada, meninos, por terem vindo. Bem-vindos. Pessoal, mandem perguntas pro Jeito Moleque. Por favor. Enquanto vocês não mandam, a gente faz pergunta aqui. Boa. Vamos falar um pouquinho aí do ano Noronha, né? A gente tava falando aqui atrás. Pessoal que acompanha a Top sabe que a gente tem grandes projetos de Noronha. Ela saiu elétrica, ela falou e tudo. E os meninos também fizeram esse DVD lindo. Lá, por que Noronha? Qual que é a migração que esteja em Noronha? Conta tudo. Tá bom, é muito falado. Acho que quando a gente pensou em gravar esse projeto em Noronha, a gente pensou em trazer tudo pro nosso mais íntimo. Então, a gente, desde a formação, desde a criação das músicas, desde a formação em que nós fomos pra lá, como só uns cinco e mais três músicos, até logo como a gente captou todo o trabalho, acho que foi tudo muito natural e muito íntimo. E acho que Noronha tem essa característica de ser, de ter um, como é muito pequeno, ela te traz pra dentro de si próprio. A gente mergulhou na ilha e a ilha entendeu a gente, abraçou a gente. A população da ilha abraçou a gente também. Então, ficou um trabalho, assim, muito verdadeiro e bem íntimo, bem simples, de uma forma que nem a gente tá aqui na Topia hoje, a gente tá como se estivesse na sala de casa. E quem assistiu ao Noronha, quem ouviu ao Noronha, vai se sentir dessa forma também. É um trabalho bem íntimo pra gente, de coração, pra galera aí. Muito legal. Ó, quem entrou lá, galera, foi o Alemão. Ô, tio Alemão! E aí, tio Alemão? A gente chegou aqui, né? Exatamente. É, ontem foi o último dia do Alemão no grupo. Ontem foi. Galera, ó, pra quem não sabe, o Alemão, ele teve um problema sério com as companhias aéreas, não conseguiu embarcar de Floripa pra cá, está ausente, infelizmente. O tio Alemão, né, Gui? Mas ruim ultrar, né, tio Alemão? Floripa? Muita, nunca ruim, né? Tá ótimo, fica bem, tio Alemão, tudo certo. Mas ele tá aqui na live, ele tá acompanhando aqui. Muito bom. E tem muitas participações, né, dentro do BBB, das músicas, né? Essa deixa a clarear, que acumulou. Foi com o Danilo Pichotti, que é um grande parceiro, 20 anos. Aí a gente também tem a participação do Bruninho e Davi, na música Minha Vida Te Ajudar, que é uma música setanha, que o Bruninho é amigo do Felipe há muitos anos já também, e depois se acostumou da gente, é um grande parceiro. Tem também o Felipe da Manda Eva, que é um cara que a gente já é fã, né? Manda Eva, e ele também sempre gostou do nosso trabalho. E a gente sabia que ele ia estar lá na Ilha, na época que a gente ia gravar o DVD. Ali não podia deixar de convidar ele, foi mal marado, cantou uma música que nem saiu a música dele. Mas é uma música que a gente chama Tudo Dia Dá Certo. Tem o TG Martins, o Thiago Martins, que é um cara, um ator que canta muito, que é do nosso vitório e que está viajando com a gente em vários eventos que a gente faz pelo Brasil e fora do Brasil. Fez duas torneias com a gente. Fez duas torneias com a gente, uma na Europa e uma nos Estados Unidos. Há muito shows pelo Brasil que a gente faz junto. E é um cara que a gente tem um cara especial também. E o TG, ele teve um lance que ele tem uma proximidade com o Noronha também e com a gente. Então, um dos caras que, assim, levou o neto pra Noronha, que é o nosso manager, o nosso sócio. Levou o neto pra Noronha, fez muito lá por nós em Noronha na gravação. Ajudou a carregar, ajudou na energia, ajudou estando em todos os momentos. O TG foi fantástico mesmo, o padre e o Thiago. E tem também o Lucas Lucco, que o Lucas Lucco é uma história. Bonito, bonito. É, o Lucas Lucco é bonito, o que eu posso fazer? Nada vai mudar isso. Não era isso que eu ia falar. Mas não deixa que você é bonito, porque o Lucas Lucco, você é bonito. Bonito. É isso, sabe? Eu já até esqueci o que ia falar depois. Fala como que foi. O Lucas Lucco tentou gravar uma parada lá em Noronha com a Giovanna, acho, né? É, do GNT. E aí ele estava no meio do bar que a gente estava gravando num dia. E aí a gente viu de longe, eu já chamei nosso empresário e falei, o neto, cara, eu já ouvi falar que ele gosta do nosso som, vê se ele não quer cantar. Eu falei duas músicas pro nosso empresário, nosso empresário foi lá e falou, quer lá, vamos lá, você participar. E eu já estou dentro. Aí foi, sentou, cantou. Eu achei legal. Então foi uma participação que não foi programada daqui de São Paulo. A gente chegou lá no dia, na hora, ele aceitou e vê. E ficou um parado. A gente saiu, até saiu a semana passada na música, chama Só Com Meu Prazer. Então é uma regravação nossa, já antiga, foi o primeiro trabalho que a gente fez. E é um show que a gente faz, que é uma das duas mais executadas do trabalho. É, porque ela é uma música que num show não pode faltar também. Inclusive você que não baixou, abra sua plataforma digital depois. O jeito bom é que é o Noronha. É, é. É um trabalho muito especial pra gente, assim. Primeiro, porque é o primeiro DVD com Gui. E segundo, porque, né, por ter toda essa história de Noronha, a gente conseguiu fazer em vários lugares da ilha, assim. Então foi diferente pra gente, porque a gente num dia só gravava, vai, dois lugares diferentes, então saia carregando as coisas, ia, subia, entrava no bumbum, não sei o quê. Então foi, pra nossa carreira, foi muito marcante também. Então a gente tá muito feliz com o resultado do trabalho. E o resultado também, né? É, a gente, o Felipe, que é o cara de falar disso, Eu vou falar assim, de fora, né? O que que eu vi? Eu cresci, eu cresci vendo o Gente Moleque, antes, antes de estar aqui, eu cresci vendo o Gente Moleque apoiando várias causas sociais, com relação à natureza, várias causas sustentáveis. O Gente Moleque fez um DVD, é, é, de Amazonas, de neutralização de carbono, entendeu? Eu cresci vendo o Gente Moleque fazendo isso. Então participar de um trabalho que tem esse mesmo engajamento, voltando, né? E trazendo essa nova geração pra mim foi sensacional. Porque o que eu aprendi, crescendo, assistindo eles, eu pude participar dentro de uma ilha, que é um dos lugares mais tradizivos da Terra, maravilhoso. Tem gente pra nascer, crescer e morrer, e nunca vai pisar em Noronha. É isso, infelizmente. Infelizmente, é isso, porque eu queria que o mundo inteiro conhecesse aquele lugar. Então, pra mim foi um prazer, nem explicava estar com eles. Primeiro, porque eu sou fã de verdade, fiz parte de um clube, eu cresci vendo eles, e participar em Noronha, no DVD, sustentável. Quando a gente fala sustentável, quer dizer que a gente não usou energia elétrica pra captar o som. O som foi todo captado numa mochila que veio de Orlando, de um cara que mora lá, chamado Orlando. Acho que ela veio de Orlando, vocês confundem, porque o cara chama Orlando, aí ela fala, o meu chila veio de Orlando, mas não é de Orlando, é como Orlando. Eu, Orlando, de Flora. E é feito pra captação de cinema, então toda essa parte foi, a gente usou o mínimo possível de energia elétrica, e a ilha, por si só, no vídeo já fala. Acho que o moleque nesse lance que a gente diz sustentável, a gente sempre procurou, nós fomos a primeira banda do Brasil a fazer todo o material de divulgação, capa de CD e DVD, e material reciclado. Então, assim, a gente sempre procurou fazer um pouquinho pra tentar chegar nas pessoas. Claro que a gente sabe que a gente é um pontinho desse tamanho no Brasil, que tá precisando muito desse apoio. Então a gente teve já diversas ações, a gente tem 5 mil árvores plantadas ao longo da carreira. Faz tempo que a gente plantou outro produto de surda até hoje. Mas as árvores, elas requerem uma manutenção de 3 anos, né, quando você planta uma árvore, não é só plantar uma árvore, você tem um acompanhamento de 3 anos, até que ela, tipo criança, né, quando você olha e vê sozinho, e aí a gente tem algumas ações, e Noronha simplesmente tem que dar mais um alerta pra galera aí, que de repente não se liga que o planeta tá precisando da gente, então é isso aí, eu faço sua parte também. Já tem perguntas aqui. Desculpa, eu queria perguntar por ele que você falou muito, você meio que cresceu ouvindo o disco, né? Você já era fã de fã... Não cresceu muito, né? Você tem que ficar aí, não cresceu. Você é suficiente. É, eu acho que ele é, assim, se você tá falando, eu acho que eu falo, calma, Rafa. Eu ia ser jogado de foda e ia falar... Desculpa. Eu fiz parte de fã clube. Como que é fazer parte agora da banda? Ah, sensacional. Não tenho palavras, não pode escrever. É cansativo. É prazeroso. Se você tem uma meta na vida, você alcança essa meta, significa que alguma coisa nesse meio do percurso valeu muito a pena. Significa que você fez por onde, que você deu sorte, que você esteve no momento certo e no lugar certo. É uma porção de coisas que combinou que aconteceu isso. Então, a cada show, eu vou me acostumando com a ideia de estar com eles, viajando. Em menos de dois anos, vai fazer dois anos aí, no dia 27 de agosto, eu já tenho duas turminhas internacionais com eles. Eu tenho um passaporte, meu Deus, eu tenho um passaporte cheio de carinho, carinho internacional, que era muito distante da minha realidade, poxa. Eu já procava na noite, poestando assim, só que eu trabalhava com o teatro, teatro de rua, com o pessoal do circo, numa realidade um pouco menor do que é hoje. O que é isso, né? Nós fazemos mega-shows, né? O que surgiu daí, o que tem que chegar? O Rafa? O elefante. Ah, eu se arrependi de matar, assim. Tá rico aí. Na verdade, o engraçado disso é que quando o Jornalek deu a pausa, né, nós ficamos meio parados. Quando a gente deu a pausa, quando o localista saiu, um dos caras que me ligou, por coincidência, um dos caras que me ligou pra... Ah, tá bom, cara. Fico triste, porque eu sou fã, não sei o quê, foi o Gui. E, pô, eu acho que ele nunca imaginou que dois anos depois, o Alimenta do Flamengo voltaria e ele seria a candidatura. Mas nunca imaginou. É, então assim, mas quando a gente deu a pausa, muita gente falou do Gui. Falou, cara, se vocês forem voltar um dia, o Gui é o cara, o Gui na noite, ele ama vocês. E a gente já conhecia, ele frequentava camarim nosso, né, já porque ele era do fã clube, e depois, quando ele começou a tocar na noite, ele abria shows nossos também. Então, era um cara já que estava, muita gente falava dele. Aí, quando veio aquela de voltar, a gente pensou nele, fizemos peças e tal, e aí agora ele tá com a gente aí. Não sei até quando que eu vou agora. Ah, eles tão felizando, a Bita, do ônibus, eu adoro. Os caras gostam de fazer um negócio com você, né. Vai engraçado com os fãs, com fãs, com fãs. E aí, agora, cara, ele, cê viu, eu tava fazendo uma história aqui, ele, já não tem respeito mais. Nada, nada, é incrível. Eu tenho problema sério de dormir no ônibus, né. Tenho problema sério, ele sofre com isso, porque eu quero tocar ideia, eu quero conversar. Pô, estradas do Brasil, legal, uma galera bonita. Olha que legal, olha as árvores, cara. Estradas, vamos conversar. E eles já não tem a mesma paciência, né. A mesma idade, cara. A gente tem sono. Poxa, o show foi incrível, aí chega o ônibus, eu quero conversar bem, meu. Poxa, viu, que legal, aquele momento lá. Então, beleza, Gui, pô. Já conversamos depois do show, já conversamos com o hotel. É que ele é um sonho novo, ele é 10, 12 anos mais novo que a gente. E vocês já tem o quê? Mais de 20 anos, né, de carmelho? Esse ano não faz 21 anos. 21 anos de carmelho, né, já é uma emancipação. É quase idade dele, né. Esses 20 anos de vocês, com a vinda do Gui, vocês fizeram um trabalho de Florica, não foi? Sim, sim. O primeiro show, é. Florica, depois vocês foram agora gravadas nesse DVD em Noronha. E o que vocês percebem que ainda existe da essência original da banda, desse jeito moleque de vocês? E o que o Gui trouxe de novo? Eu acho que é essa desnobelidade dele mesmo, né. Porque a gente já, não é nem hipocrisia de falar, a gente tá ficando mais velho mesmo. Pô, o Camiso teve filho, eu tive filho. A gente já é mais maduro da música e da vida também. E o Gui trouxe esse sangue novo pra gente, né, sabe? Coisa que a gente já não fazia mais no show, tipo, umas dancinhas que a gente fez no primeiro DVD em 2005, que a gente já não fazia mais nos shows. Aí o Gui entrou, pô, cara, eu vi a música nessa banda, assim, incrível, vamos fazer. Então, essas coisas o Gui trouxe de volta para o grupo, entendeu? Então, eu acho que essa jogabilidade é muito, muito, muito legal. O Valmir, nosso produtor musical, ele fala uma coisa que é muito bacana sobre o jeito moleque, que ele sempre viu o jeito moleque, assim, como uma estrela de cinco pontas mesmo, né, como se... E o Gui veio pra, justamente, preencher essa ponta que havia sido perdida da estrela. E a gente, e rolou, foi numa união de família onde o Gui, ele veste perfeitamente o jeito moleque, no sentido do pensamento, no sentido de querer estar junto, no sentido de, quando canta, ele gosta de cantar coisa positiva. Eu acho que tudo isso, é assim, ó, e o fato dele ter sido fã, eu acho que isso aí já era dele, né, entender a essência do jeito moleque. Acho que por isso que deu certo, graças a Deus, a galera tá colhendo super bem, obrigado a todo mundo, tá recebendo bem demais. Falando em fan club, tem muita gente do fan club aqui, falando que esperam vocês em Belém, dia 12. Ei, sal é sal, hein, sal é sal, é a vida saiu, estamos chegando. É uma delícia lá, cara. Pedindo show em São Paulo, perguntando como é que vai ter show em São Paulo. A gente tem o nosso, domingo, a gente tem um projeto acústico e vai ter domingo agora. Domingo agora? No bar. Onde é? Dia da final, né, da Copa América, a galera vamo comemorar com a gente no bar, o Brasil vai ser campeão, a gente tomou aqui no bar, domingo. Vem assistir o jogo com a gente, que aí chega primeiro e tomou um comigo. E tem muita gente pedindo aqui, eu nunca meia assim, ó. Sim, nunca meia assim. O Gano, né, Sérgio? Então, nunca meia assim, a música que deve contar a história dela, que é a nossa primeira música que estourou no Brasil inteiro, sem agir, a gente era um grupo de São Paulo independente, nunca, nunca, ah, pô, vamos estourar, não sei o que, a gente tocava na noite e a música começou a cair pro Rio, Salvador, não sei o que, estourou no Brasil inteiro, sem a gente saber como, então é um sucesso nosso que não pode faltar no show também. Então, eu nunca meia assim. Melhor a gente se entender E o que tiver que acontecer Que dessa vez Dessa vez vai ser pra sempre, não vai ser, querida. Pra que brincar de se esconder Sua mão tocou, eu e você De um jeito assim, eu te perdi Porque você não fica comigo Me deixa Me deixa o meu amor Te levar, te levar, te levar daqui A solidão a dois é o castigo É o castigo Sem essa de querer complicar Quem puder cantar junto com a gente, vai O nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê A solidão Nosso amor é tão lindo E você Conce de mim Eu nunca meia assim Eu nunca meia assim Eu nunca meia assim A gente começou a fazer 20 shows Na noite No mesmo bairro Praticamente de São Paulo Na Vila Olímpia E aí a gente chegou a pensar Chamou a atenção da galera Foi antes das mídias Aí com essa música A gente já começou a fazer Faustão, Bumbu Na época Foi um grupo legal E a gente sem entender nada Porque a música Interessante que a primeira vez Foi do Faustão A filha de uma produtora Do Faustão Trabalha Ia muito no nosso show Comentou com a mãe dela O pessoal foi meio Que investigar o que a vida Estava acontecendo na noite E aí convidaram a gente Pra ir pra lá E a gente nem sabia Que nem são Quando a gente saiu do programa Ligaram da Universal Music E falaram Olha, a gente queria assinar Com vocês E aí a gente falou Olha, a gente tem Um projeto Que a gente quer gravar Na Olimpia E isso Se vocês Participarem Pagarem Se vocês pagarem A gente assina E eles falaram Tá pago E aí a gente gravou Esse trabalho Independente Que já havia sido lançado Há uns 8, 9 meses Gravando de forma Ao vivo Com algumas outras músicas E na sua hora A gente começou o trabalho E aí em 2005 A gente caiu Caiu no gosto Caiu no gosto Do prazer Eu ouço os meus De vocês Há muito tempo E Eu falo quando tem Pra me envelhecer É É Porque eu sou Também Que eu vou te lavar E eu queria Dar um segredo Pra vocês estarem Juntos há 21 anos Pra vocês se entender É Não tem segredo Porque eu saio Maravilhoso Vamos vim sempre Se a convivência fosse ótima Não 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 tinha segredo Brincadeira da parte Amizade é muito importante E assim A gente Tá tanto tempo junto Que a gente já sabe O cabo do outro Isso é muito Eu acho que É essencial Pra você trabalhar Ser sócio De alguém A gente A gente A gente A gente A gente conhece Há muito tempo Antes de Pensar em música E pensar em tocar A gente já era amigo Isso aconteceu Pela amizade A gente tinha uma amizade Num clube Na zona norte de São Paulo Que é o clube espéria Então a gente jogava bola Tudo E no final de semana Simulava um parabote E tal E aí Naturalmente A gente começou A se interessar E foi isso Então Eu acho que Esses 21 anos Tem a ver com isso A gente não chegou Puta Você tá feito Formar uma banda Não Era amigo E Acabou Vamos fazer Vamos fazer o som E aí As coisas foram tomando proporções A gente tocava Normalmente Um barzinho Na primeira parte Que a gente tocou Final Na Madalena E como a gente Tem muitos amigos Em comum Era um barzinho Que cabia 100 pessoas Sei lá E aí Ficando dois anos Lá Todo mundo Cheio Cheio E aí Foi tomando Outras proporções Um bar maior Um lugar maior E depois Foi o que eles falaram Formou um movimento Na violínica Da música A gente tava Tendo o pagode Com axé Era muito forte Era muito evento Então A gente ficou Praticamente Quinta a domingo Anos Tocando na violínica Em casos diferentes E bobando E bobando O segredo Desculpa Mas o segredo Não é um segredo É amizade É continuar fazendo O que se gosta A gente gosta Do que faz Então o tempo Que a gente pagou Foi bom Até pra gente Eu acho Eu acho que Eu acho que no tempo Que a gente ficou Antes de dar a parada 17 anos direto Eu acho que a gente Cansa Como tudo Daí esse um ano e meio Que a gente ficou parado Deu um sangue novo Pra gente voltar Também Que é o que faz Movimentar a música E as nossas vidas Então a gente gosta De estar junto Gosta de fazer um solo E é isso E até outras horas Do Samuel Rosa Falando essa semana Que chegou uma época Da carreira Que eles também Falaram Vamos botar um limite Pra gente não perder O amor à música Acho que o jeito Não é que é isso É o amor Que a gente tem Pela música E o amor Que a gente tem Pelo que a gente faz Junto Então Inclusive Como eu de volta Dizer O que caiu Como nuva Nesse propósito Que a gente tem Então acho que Isso que é O que faz dar certo Todo mundo Amar a mesma coisa E lutar Pela mesma coisa Respeitando O espaço do outro Uma coisa que muita gente Gosta de saber E pergunta Como é que é Não só a convivência De vocês Mas os bastores De show Vocês fazem muito show O que vocês fazem De a gente pra desligar Ou pra se concentrar Antes Pra algum ritualzinho Como é que funciona Eu fico ansioso Sempre Todo show Me interessa Qual show Eu fico ansioso Mas ansioso sim Num todo Como eu Trabalhei com teatro Trabalhei com cenografia De teatro Com iluminação Com som Eu sou um lugar Que me preocupo muito Se vai dar certo Se tá tudo ok Se o som tá legal Se a luz tá legal Se o palco tá montado Se a galera Tá bem Localizada Pra assistir o show Se tá todo mundo Ouvindo Pra passar a mensagem Na verdade Que a gente quer passar Então não me preocupo Fico na adrenalina Ali Aí tem O carinho Ficar mais na dele Se eu tô no som Eu faço um aquecimento vocal Carlinhos também Uma inalação O tempo inteiro Tomando micro Eu consigo ficar parado Eu fiz fazer essas criaturas Que eu fiz aqui também A nossa função Eu acho que a ansiedade rola É lógico Você quer tocar numa cidade Tem cidades que a gente vai Uma vez por ano Você quer ver a casa cheia Você tá com uma música nova Você quer ver a galera cantando Aí ver se a galera tá escutando O seu som Sempre rola uma expectativa É engraçado É engraçado isso Porque por exemplo Tem duas semanas Que nós lançamos o trabalho novo Aí no show de Blumenau No final de semana Uma menina vai pedir a música Já do CTA Uma música A gente colocou ela no meio Do CD A gente joga o CD E deixa o pessoal escolhendo Ao seu rosto Qual é o melhor pra você Aí a menina pediu uma música Que é tipo Sei lá lá Do CD já Novo Que é o nome chamado Deita aí pra dormir Eu olhei o Rafa E olhei o Rafa Que legal Significa que as pessoas Estão se interessando Também por escutar Essa nova geração Esse papo Que é a mesma essência Feita no leque Mas com um papo Inovado talvez Entendeu? Essa música Eu acho que é uma música Que vai Vai cair 90 cenas As pessoas me falam No canal dessa música E ela eu acho que Tá me dando a mensagem De um moleque novo Que ouve o jeito moleque Então era interessante Chamei o vídeo pra mim É uma música bem interessante Eu tentei pra doer Mas o som não vem Talvez a noite de hoje É pra pensar E tudo o que aconteceu Entre você e eu Já tá me doendo Só de imaginar O que você está pensando Antes de existir De nós dois Já não sei mais O que eu faço Pra te impedir Será que não se lembra De tudo o que vivemos Tantas coisas você quer deixar pra trás Aquela promessa De amor eterno Que nada nem ninguém A nos separar Será que não se lembra Dos nossos momentos Vai valer a pena colocar o fim Nessa história Que já tivemos tão feliz Eu deitei pra mim Eu deitei pra mim Eu deitei pra mim Boa, você adora essa música, cara Que bom E essa música é de Gabi, né? Que é o filho do Rodrigo, que é um moleque que tá no... Que só riu, que rock Ah, ele canta um... Que rock no funk É, ele é um moleque de... Dezenove anos Então, a letra tem a ver com o público que ele ative Que é um público que começou a ouvir o jeito do leque também Então, é... É legal A gente gosta muito dessa música É, é interessante E as redes sociais ajudam, né? Assim Vocês vieram de uma época que não tinha Né? E agora tem dias E as redes sociais... A gente não dormiu A gente não dormiu A gente ainda mais A gente tá aprendendo a lidar com ela aos poucos, né? Como é que é essa relação de vocês? É, porque a gente é da... A gente foi... Na verdade, a gente pegou uma transição interessante A gente não ganhou dinheiro com o negócio dos CDs Porque acabou, né? E aí começou a vender velhos Então, a gente começou bem na fase da pirataria Muito em alta Então, como a gente trabalhava antigamente? A gente trabalhava mesmo pro trabalho na rua Com a pirataria, com a gravadora, com rádio, TV E hoje, isso mudou pra internet Mudou pra você trazer o fã pra dentro da sua rede Pra tentar editar o seu trabalho E é uma coisa que a gente Inclusive, de trazer esse trabalho bem pro íntimo Tem a ver com isso também De tá fazendo, assim, uma live aqui De uma forma íntima É pro público, entendeu? É realmente reconhecer a gente Quem não conhece, conhecer a gente E daí pra frente E daí pra frente, mergulhar Mas o que você perguntou na relação Com a nossa relação É conturbado Porque a gente é... A gente tá tentando trazer a gente Caralho Eu acho assim Eu, pessoalmente, fiquei bem assustado Com essa mudança, né? Praticamente o artista lançava um álbum Com 12, 13 músicas Sei lá, 14 músicas E hoje em dia o consumo Ele tá muito rápido, né? Então nessa pausa que a gente deu Eu nunca me esqueço disso A gente gravou um EP com 5 músicas E aí a gente lançou uma música E aí quando a gente lançou a música Tinha uma fã que perguntou Mas e as outras? Cadê as outras músicas? Eu falei, não Ah, não, acho que nem ouviram essa música direito Ele tá pedindo mais Então assim, eu acho que as pessoas Nesse mercado, ele tá muito rápido E a gente nunca atrapalhou dessa maneira A gente até quis trabalhar dessa maneira em Noronha Mas eu acho que... Sabe quando o universo falou Não, vocês são desse jeito aqui Fica quietinho Faz um tempo, uma hora assim Até que a gente demorou pra lançar o nosso trabalho A gente até que ele gostaria de ter lançado um pouco antes Mas é isso Eu acho que esse consumo, ele tá bem rápido E a gente tá se adaptando, lógico E aí ele chegou no aeroporto E o voo atrasou, atrasou, atrasou E aí ele ia chegar aqui em São Paulo Cinco e meia da tarde Mas ele tá acompanhando a live Tá explicado Ele tá na live Ele tá na live Ele tá acompanhando E ele já falou que ele gostaria de estar aqui com a gente Aí ele tava preocupado Nossa, ele ficou me ligando Putz, eu não sei o que fazer Me ligou também Não sei, só você vier morrendo Mas você vai demorar mais Na próxima live ele tá Ele tá Próxima O dia aconteceu É isso aí Começou no primeiro dia A gente levou umas caixinhas de som Só pra ter noção do andamento da música Pra gente e tal Já prendemos as caixinhas no primeiro dia Fizemos tudo de uma forma muito mais natural Os pedestais Como a gente não usava nada Era tudo na mochila mesmo Os pedestais amarravam o microfone Numa filha Que você é boa E aí lá como a gente chegou No primeiro dia Primeira noite A gente foi gravar uma parada Só que tava tudo montado pra gente gravar Pra gente chegou Caiu um Lá chove Tipo 10 minutos Mas chuva Chuva torrencial E parava Só caiu os instrumentos Todos molhados Tanto que só Tem curiosidade Vocês vão ver apenas Uma música nessa locação Que é o Bem Querer É É uma música só Ficou no dia do luauzinho No primeiro dia O som no luau Tudo ficou meio ruim Por causa da chuva que deu Então Quando você grava Né Num lugar como o Noronha Em vários ambientes Você sofre algumas consequências Que a gente até tava no espírito Mas a gente esperava que ia ser no primeiro dia A gente achou que ia demorar um pouquinho mais Outra curiosidade A gente Nosso pensamento de fazer em Noronha Era não ter público Fazer mais Clipes Vários clips Só que imagina Você tá numa ilha Você começa a tocar Nosso jeito não é que tá tocando Juntava uma galera em volta Clipes não Porque a gente fez o som ao vivo A gente fez a captação Sim, 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 sim Mas é Esquetes, né? Os fãs ficaram chateados Falaram Pô, vocês fizeram um DVD em Noronha Com o público Vem avisar a gente Vem se programar A gente falou Mas não foi programar A gente falou Apareceu 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 a gente Na verdade Eu e o Felipe A gente já frequentou mais lá Porque a gente mergulhava De cilindro Então qualquer férias que tinha A gente ia pra lá Você já foi na corveta? Já Já fui na corveta Já fomos na corveta Inclusive foi a última vez que a gente mergulhou Foi na corveta Hoje o seu pai Acho que não ia na corveta Eu nunca Não tenho ninguém na família Que nem músico E nem Tem essa tendência à arte E através da tecnologia Do celular Eu comecei a interessar Por fotografia E aí fui me envolvendo Publicando Ficando analógica Enfim Um gosto meu E toda vez que eu vou pra lá Eu não tenho jeito Eu fico lá embaixo do braço Ele fala isso Ele falou digital agora Mas é engraçado Que pra Noronha Ele também levou analógica Ele fez filme Tirou vários Com filme Ele falou não é isso mesmo Vou tirar aqui E depois Eu vou até dar uma ideia Só pro Carlinhos Bota o arroba Carlinhos Jair aí Quem não segue Dá uma olhada Nas fotografias dele Que ele tem um conceito De fotografia muito legal Ele tem uns olhos Que assim Nem precisa de Noronha Pra ele fazer as fotos dele Ele acha umas Umas fotos Que ninguém acha A gente tava na estrada E ele parou 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 Aí só que Na estrada A noite E a gente fala Que é Um bumbum Vai fotografar um bumbum Não tem nada Ele acha um lugar Lá de fotografia Às vezes uma folha Que ele acha No Rio No Rio Nós gravamos uma música Boa ao vivo Na terça da semana passada Aí a gente tava na van E ele ia pro hotel Para, para, para Para o táxi No Rio tinha nele Para o táxi Para o táxi Para o táxi Abriu a janela Desagradável Pode ir Pode ir Meu Deus Aí eles pararam Do lado do táxi Ah, já sei Que a gente tava tirando foto Né Alguém vai dar uma coisa Comigo Sempre demora o máximo Mas também tem um fotógrafo Dos brax ali Eu que imaginei muito Com o Carlinhos Ele ficou lá Durante a foto Tiramos aí Bom Tive o fórum da vida Depois foi surgindo Uma biografia Não autorizada Inclusive Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu com a GoPro No bolso Ali eu gravo tudo Cara Eu gravei tudo Eu acho que também Alguma coisa Despertou muito Eu fotografar A gente foi fazer uma graça Eu falei pra Cuba A gente foi me enrolhado também Em Cuba Aí eu falei Eu falei E aí Eu não tinha digital Na época Nada O celular também A qualidade Não era aquela coisa Não, tem a câmera Da minha irmã Que vou levar Ele levou uma digital Legal Valeu Valeu Chegamos Brasil E aí Felipe Cadê o HB Cadê o HB Cadê o Toto Da da Sosa De Cuba Eu tenho uma fotinho Linha de Cuba No celular A fotinha desse tamanho Eu acho que eu tenho Puto Eu falei Não Vou começar A gente Aqui 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 Maravilhoso E agora Enquanto o Gui chorava O filho da Bantua O que que você Rafa Carlinhos O que que cada um de vocês Fizeram nesse tempo Procuraram fazer Nessa pausa Felipe também E o alemão O que é que eu vou começar aqui Bom Eu Como Era muito solteiro Na época Falei Agora vou Nos adversários Que eu não fui Nas festas Que eu não fui Proventar os finais de semana Que eu aproveitei Aí eu fiz isso Eu caí na noite Do outro lado Antes eu só ia trabalhar E eu fui Como lá Dando mais de Folião E virei paraquedista Também Nesse período É tipo O cara não tem nada Para fazer Mas você pode Você vai ter salto Você vai ter salto De vez em quando Salto É um hobby que eu tenho Você começou de Boituva Salto em Boituva Na Skylade do Truva Vamos olhar Na Skylade do Truva Eu O curioso é que eu tinha Acabado de casar O grupo falou em abril Eu tinha casado em março Você virou pai Na sequência Não Eu fui pai antes Antes Aí o cara É É confusão Acabado Melhor Melhor É tomar O casamento Não Não Tô brincando Eu tinha sido pai Em outra ocasião E aí eu casei Em março E o grupo parou em abril Mas você continuou de melhor Eu fiquei curtindo Minha esposa E com o meu filho Também Ele curti muito E comecei a tocar Pra prazer Mesmo Tocar Roda de samba Fazer roda de samba Porque é É o que a gente sempre falou A música faz parte Não faz mentir Não queria parar de tocar A gente tocava Às vezes até se encontrava Mas assim Eu curti muito Fui viajar bastante Sabe Curti mais a família Como sempre disse A gente Ficou tanto tempo trabalhando A gente teve uma festa Casamento de irmão De amigo Não sei o que Que a gente começou A manter esse tempo Pra curtir a família E os amigos O camisco olímpico O pai O pai Peguei a gestação Da minha esposa Toda Fique felizão Porque é importante Ele foi pai Na época Aí eu fiquei Comprei a gestação Meu filho nasceu E eu fiquei Com a parada mesmo De boa Eu tinha viajando O alemão foi pai Não, ele tinha acabado de ser pai Tinha acabado de ser pai Beijo A solteirice Para só você Só o Felipe O alemão estava casado Mas aí Foi bom Porque assim O Rafa e o alemão Começaram Assim brincar De vez em quando Na noite Também Fazer um projeto Na noite E eu também comecei O que a gente falava mais Dava melhores frutos A gente tinha melhores ideias E aí chegou o momento Que a gente falou Vamos chamar alguém Que era a nossa cara E ele fez Mas é legal É legal falar Isso que o Fê falou Na noite Né Esse tempo Que a gente ficou parado Fazer um samba Na noite Não sei o que Ou encontrava famílias De grupo de samba Jogadores de futebol De futebol Que são amigos nossos Então eu falo Meu filho Cara Vocês não podem ficar Fora de ser mais Têm que voltar Então eu acho Que esse lance Também deu muito ânimo Assim sabe Pra gente Pô É verdade A gente Tava tocando Um samba de roda E tocava uma música Nossa A galera Cai a dentro Você fala Pô É verdade É um sucesso legal As músicas tão Marcantes na vida De tanta gente Por quê E aí que a gente Começou a se reunir Pô Vamos lá juntos Aí começou a trocar a ideia Pô Não vamos Não vamos Deixar passar essa fase Vamos E aí a gente Começou a amadurecer a ideia E acho esse maluco aí Aliás Traz Um novo jeito No leste Que aliás É um nome que Poxa Perdura É muito marcante Como foi a escolha Desse nome lá atrás A gente tinha medo Disso Inclusive Com o tempo A gente ficou com medo Pô Ajeito moleque Mas a gente vai estar mais tiozinho Como é que vai ser Isso é verdade A gente falou Pô Não dá Ajeito tiozinho Tem muita gente Falava Ajeito moleque É o jeito O jeito A gente falou Tomara que a galera Ajeito Porque o moleque Já não vai mais Mas assim Quando a gente começou Isso em 98 A gente Tocando Mas não tinha nome A gente falou Vamos escolher um nome Aí todo mundo Pô Vamos cada um Fazer uma lista de nome A gente sempre decide Né É coisa de moleque Todo mundo 16, 17 anos Aí todo mundo fez uma lista Um nome de nome E aí eu tinha colocado O jeito moleque Porque é uma música Do Zé Capagodinho Um artista que a gente é Muito funk Putz Eu tenho quase todos os discos CDs e tal E aí tem uma música dele Que é o jeito moleque E aí eu anotei Com os caras Todo mundo O jeito moleque Marcou Aí todo mundo O jeito moleque E vocês tocam Essa música Não Engraçado Que a gente não toca Mas a gente tocou Ela Uma vez Foi o Faustão E o Zé Capagodinho Deu um depoimento E falou Pô Eu sei que vocês escolheram O nome Do grupo Por minha causa Então Pô O que é que vocês tocassem A gente tocou lá Isso faz um Nossa Vocês improvisados Improvisamos lá Mas a gente não toca Eu nem lembro Da música E quem mais Que vocês gostam De harmonia A gente Saindo Um pouco Da área Do Favone Então A gente é muito eclésico Até porque somos Em 5 O alemão É bom que ele nem Esteja aqui pra falar Isso Porque ele tá Vendo ouvidado Acho que essa é uma mistura Também Do que cada um gosta Que faz o nosso som Desde o nosso primeiro trabalho A gente gravou reggae Gravou pop Gravou Tudo parece que Doçava o samba Mas a gente sempre Misturava Tocar O Leônio O próprio Que era A resistência E tal Só por meu prazer Margui Regravamos Também Regravamos Regravamos A cidade negra A Catola Também Com a regalinha Então assim A gente gosta De viajar Por várias praias E acho que Isso que faz Essa buidocracia Que é o jeito Do moleque É engraçado O Fê e o Rafa Eles são um HD De música De sambas De pagodes Antigos Eu domino Bastante os pagodes Da nova geração Entendeu O Carinhos Também gosta Mas o Fê e o Rafa Eles são um HD É surreal Eles param Numa roda De brincadeira No ônibus Ou no hotel Ou quando está Com os amigos Tocando Eles tocam Músicas Que eu nunca Ia lembrar Na minha vida E é assustador O Rafa lembra o tom O Felipe lembra A letra E toca a música E fala Meu Deus Como Não é possível E percebe A última saída das festas Sabe aqueles caras Gente Dá pra parar de tocar E ir embora Por favor Acabou a festa É a gente A gente A gente trabalhou muito samba Mas assim Você perguntou De influência Eu gosto muito De roupa nova Eu gosto muito De roupa nova Eu gosto muito De Michael Jackson Então assim Aí o Carlinho Já tô Acaixona por um Djavan Então sabe Eu gosto do que? Você gosta de funk Não só Exato assim Eu sou muito eclético mesmo É verdade Eu sou Da nova geração Mas o Djavan é eclético Atualizado mesmo De RBD pra cá Mas você te conhece Vocês não estão ensaiando Trabalhando nas músicas De vocês Tem algum cover Algum estilo musical Diferente Que vocês se aventuram A brincar Então A gente nesse projeto Acústico A gente faz muito cover Ah a gente tem um cover Da que bora Não é assim É tem uma Que a gente até gravou Que a gente começou A tocar nesse projeto Acústico A galera cantou tanto Que a gente Que a gente Que a gente Que a gente Que gravou Vamos A nós Uma geração De tudo No caso Vamos lá Baby Eu antes tinha um sonho Eu sonhava que você Beijava a minha boca Era tão bom Ia desafio meu corpo E me deixar louco Porque na Cristo Tudo era só sonho O que é que eu faço É você que eu venero Ainda te amo Eu amor Ainda te quero Vem me dar o seu amor Vem me dar o seu amor Vem que eu quero você Eu vim querer Eu vim querer Vem que o sonho acabou Para você Eu vim querer Um baby Um baby Uh 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 A nossa like A Rússneta Dizendo assim Eu queria ser esse violão Que o saco está tocando Que maravilhosa Olha você aqui Olha Que violão Parece um Taylor É um Taylor É um Taylor Posso falar Os meninos tem bom gosto Para violões Tem bom gosto Para instrumentos O Rafa Parece um chocalho O Rafa tem coleção de chocalho Mostra aí Só tem um Ele tem coleção de chocalho Mas o Taylor É uma marca Que a gente gosta Para muito É um violão Que eu comprei Faz dez Dez anos exatamente Que eu comprei Na época Do DVD Cinco elementos E o violão Ele 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 Está intacto Ainda Sabe No sentido Ele se preserva Sabe Violão bom É tipo Aquele Escarro Você bate Bate E ele fica Lá Tá E o carinho Tem um Taylor Também Acho que é Um som Que agrada O nosso O time Que agrada Do jeito Do moleque Também Tem uns Cascadas E você tem Um instrumento Xodó Desde que vocês Começaram De repente Vocês já conseguiram Comprar um instrumento Um carro Novo E gastos Mas até hoje Vocês não conseguem Se desfazer O que ele representa Eu acho Que tem Música Assim Que toca Harmonia Eu sou Muito apegado Então Só entra Só O violão Sai de casa Vai chegando Sai de casa Entrar mais um instrumento Sai você Porque Ela fala Só entra Só entra Eu tenho um quartinho Lá Que está Abarrotado Mas eu não Vendo mais Já fiz Uma vez Eu tinha um banjo Que eu comprei A Bete Carvalho Assinou E o Luiz Carlos Da Vila Assinou Os dois assinaram E Pô Naquela época Trabalhava Eu fui trocar Instrumento Eu precisava Do dinheiro Mas vendia o banjo Por 240 reais 240 reais Mas se arrependimento Matasse Meu Deus Desenvolvam É que quem toca Quem toca no dia Não vende O mais velho Melhor Eles vão Não tem Você acaba Não tem como Por mais que você cuide Eles Eu Eu não quero Que seja Do meu neto Se não O meu Tenho 50 60 anos Quanto mais velho Vai encorpando a madeira Vai ficando melhor Além de eu estar dizendo Rafa Vem tocar No meu tambor A gente não tem problema nenhum Assim com nada Que fala pra gente Mais nada Até quando a pessoa É mal educada A gente não tem problema Nenhum com a pessoa Que é mal educada Nunca Não tem problema nenhum Acho que a gente sabe Lidar muito bem com isso Tem gente que insiste Em ser mal educada A gente não tem problema nenhum Pode ser mal educada A gente recebe isso Da forma que a gente consegue Que é com amor E com alegria Sabe A gente sempre sai Como é que vocês lidam Com o assédio Das fãs Que tem muito É igual Cara a gente brinca Eu acho que o assédio Assim Acho que tem Tudo tem um limite E um respeito As vezes você é um pouco mais Você se fecha um pouco Quando você vê Que a pessoa Falta com respeito E quando você vê Que a pessoa Vai brincar com você Você Pô Acabar recebendo De uma forma positiva E aí brinca Faz da forma Mais natural Pra assimilar isso Mas acho que tudo Tá no respeito E no limite Só tem uma música Chamada de menina doida Sim Aí eu pensava Você não acredita Nisso de signo Mas aí Eu posso falar Posso falar Eu vou falar Pra você que tá em casa Você pode não acreditar Em horóscopo Você pode não acreditar Em signo Mas eu duvido Quando passa no metrô Você não lê E eu duvido Aí você fala Mas será? Não é? Até que eu duvido É porque assim Dizem que o gemiliano E o aliano São os que mais dão o trabalho Quem é gemiliano doido? Ninguém Eu não entendo Ah por isso vocês fizeram A gente só toca ela Eu sou sagitariano Eu sou escorpião Eu sou escorpião E o parceiro Eu sou escorpião Eu sou o parceiro E eu sou o retrato O psiano Eu sou um escorpião Não chega Eu choro Com o arquivo potencial Sabe? Como é que é? Então o Felipe O Felipe chora Porque tem vozes Sabe? Eu vou ficar um dia Pra ficar em casa Ele tá passando aqui Pô Brudei num filme Lá na sessão da tarde Aí eu tô aqui Aí vou a Gabriel Você tá chegando a sessão da tarde Ah a sessão da tarde é bom Eu tenho vergonha Sabe? Eu só tenho viciando Que viciando mesmo Mas quem levanta no cinema Aí começa a chorar E eu fico olhando pras pessoas Falando Não é possível só tudo Eu tô chorando Uma vergonha Mas é do siglo Dizem que viciando Todo viciando que eu conheço É jovem Portugal, gemiliano Qual você? Sim Portugal, gemiliano Essa boca é bem legal É inédita Um pouquinho Esquece o que eu falei ontem Foi tudo sem pensar Você já me falou Coisas melhores Sem te culpar Só quis lembrar Gemiliano Doido Eu já tentei mudar Só que na direção do sol Tudo lembra do seu olhar Eu voltei pra dizer Que é amor E que eu não consigo viver Sem você, meu amor Eu não posso Não quero E vou te perder Meu amor É coisa de outras vidas Ninguém sabe explicar Todo dia Eu renova Vontade de te amar E que eu não consigo Viver sem você, meu amor Eu não posso Não quero E nem vou te perder Meu amor É coisa de outras vidas Ninguém sabe explicar Todo dia Eu renova Vontade de te amar Gimiliano Tô indo pra vocês Música que eu falei ontem E é bom que eu sou ator formado Eu trabalho com teatro Antes do grupo Quando eu tinha mais tempo Aí eu trabalho muito com memória emotiva Durante o show Então tem várias canções Do jeito moleque Que marcaram momentos da minha vida Que sejam relacionamentos Que deram certo Que não deram certo Pessoas que passaram A minha vida E essas músicas novas Retratam também momentos Que eu passei já Aqui dentro do jeito moleque Então eu trabalho muito Tem atores que trabalham Com memória emotiva Tem atores que não Eu trabalho com teatro Com memória emotiva Então me traz muita coisa Quando eu tô cantando Essas músicas As músicas do jeito também É muito legal Que mexe Assim Se eu pudesse Falar uma curiosidade Essa é uma curiosidade Quando eu tô cantando Sempre eu tô pensando Em uma coisa Que já aconteceu Eu tô pensando Em uma fase Quando tudo Falar em memórias A Regiane Fã de vocês Pergunta Ela fala Como vocês O grupo mesmo Nasceu na Zona Norte Vocês ainda tem Raízes lá Vocês ainda se reúnem Pra jogar futebol E você já A gente costuma jogar com eles Cara Porque eu sou Da Zona Oeste De São Paulo Eu sou da Zona Oeste Cara É bem longe Vai pra casa dos caras Eu fico bem bravo Que eles marcam reunião Na casa do Carlinhos Na casa do Rafa No ano Aí a minha sorte Porque eu tenho o Felipe Aí eu posso ir de carona Com o Felipe Ou eu vou de metrô Que é muito mais rápido Muito mais Muito mais rápido de metrô Mas a gente Eu, o Carlinhos E o Alemão A gente tinha uma razão na Norte E às vezes E às vezes a gente Seria ruim pra jogar bola É, a gente tá jogando bola Inclusive Direto Agora a gente tá Marcando futebol Tá pegando uns caras Aí Os caras Acho que a gente não joga Mas lá Sempre a gente ganha O Felipe tá aqui Meus parceiros Do Atitude 67 Estamos esperando vocês Falando futebol Pessoal Da Saideira Você é menino de garrafa Eles estiveram aqui também Do Atitude 67 E foi muito legal A gente A gente Tá falando De marcar um futebol E não marcou ainda Mas De nossos parceiros Cada duas semanas Eu me recupero Da minha lesão É Tadio O que vocês jogam? Menino A gente se organiza em campo É melhor dizendo assim Porque assim Vou dizer por mim Porque eu já tô Com mais idade Comecei jogando no ataque Aí foi o primeiro Vai com o jogador Já tô na lateral direita O próximo passo É sair É sair de fora já Domingo de futebol Porque Acabei de Vamos jogar Esse final de semana No jornal Deu uma surra nos caras Sete gols de diferença Mas eu me machuquei E o Felipe Ele tá na fase Ele vai casar Agora daqui dois meses E aí Eu falei pra ele Falei Se a sua mulher Por que nem a minha Ela vai falar Pra você parar E jogar bola Dois meses antes E parece que ela já fez isso Não É uma coisa que ela fez Porque tá Pra não machucar É ruim Se machucar Entrar um encano Eu combinei com a galera De boituba Que eu ia chegar De paraquedas No casamento Pô De pé A gente já comido Não tem tudo Pra nascer Essa ideia Sério Aí eu falei Pô Vou pegar A gente faz um salto Pô Chega lá O câmera E tal Eu e tal Não No altar não Mas a gente Assim Vai fazer um estudo De anterior Aí faz um Tal Marca o ponto Pra usar certinho Lá perto do altar O que é isso Minha noite Meu pai Fala Mas nem Minha noite Eu nem entro No altar Se você Chega de barco Beleza O meu padrinho De salto Meu primeiro salto Eu fiz a quatorze mil Quatorze mil pés Dezoito mil pés É uma É uma É muito Não tem Porque a saltitude Não salta Aqui no Brasil No salto É 18 mil pés O Fê me deu de aniversário Na verdade Que eu passei na tour Lá dos Estados Unidos Nós fomos Na cidade Próxima A Orlando E saltamos lá Foi meu padrinho de salto Filmei o salto Filmei o salto Oi Eu estou filmando Foi eu Estou filmando Intencional A filmagem ficou meu Assim porque Foi a primeira ou segunda filmagem Foi a primeira filmagem Foi a primeira filmagem Porque logo eu Eu achei que estava dando um presente Pegou e estava só fazendo um experimento E assim É um salto que não acaba nunca 18 mil pés É um salto que Ah Ah Aí já acabou Que é da bíblia Quanto segundo Ah não Setenta e poucos segundos Eu não tenho coragem Você já tinha que saltar? Nunca Nunca Eu e o Diário Martins Nós saltamos juntos É Eu saltei Mas vai Nossa Eu tenho um amor Outubro é todos que o pede Normalmente Agora os fãs estão dando uma ideia Que vocês marcaram Umas peladas com os fãs Tem umas partidas de futebol Com os fãs Assim né E também tem muita gente Dizendo todo dia Tem maior oportunidade De amar vocês Ah que demais Da música A equipe técnica Sempre tem ideia dele Olha Ah É o Gustavo De ouvir Beleza É o Gustavo Existe Quem é? Não foi para o clube Então eles estão acreditando Em muitas mentiras Contadas na estrada Ai péssimo Galera a gente está chegando Infelizmente ao final aqui Não Olha a gente pode fazer Vamos marcar de novo Vamos fazer uma música Porque se cair A gente continua no YouTube A gente no Instagram Vai cair em cinco minutos Tchau Essa foi a primeira Primeira música Gente moleque Que eu ouvi Que eu acho que os fãs Ouviram também E a gente não tem problema nenhum Quando vocês falam Que é nostalgia E no show Que lembra muita coisa Não tem problema A gente está aqui Para lembrar coisas boas Para ver vocês Arroba gente moleque Só o meu prazer Busca aqui O Lucas Ludo está disponível Nas plataformas digitais Não fala nada Deixa tudo assim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal não Noite e dia se completam O nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te concedo Eu faço a cena que eu quiser E tiro a roupa pra você Minha maior visão de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Falou família, jeito moleque Pra vocês, hein Prazer Prazer Só pro meu 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 prazer E aí E aí E aí Óbvio Deixa, deixa Deixa isso Mãe suas dedos De cada um Um recado que você Arroba, arroba Gente Moleque Tá tudo lá Com as adversárias Nossas Agenda de show E tudo mais Nas plataformas digitais Gente Moleque Oficial Espero que vocês gostem Deste novo momento Que vocês se apaixonem E se reapaixonem Com essa história De 20 anos Tá bom A gente tá aqui Pra passar muito amor Pra vocês Pra quem é Fã Antigo E pra quem é Da nova geração Também Muito obrigado 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 Obrigado